Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O YouTube me mandou um e-mail e também uma DM no Twitter respondendo sobre a atual situação do meu canal, dos strikes, enfim, de tudo isso. Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, até porque, mano, primeiro de tudo, porque vocês estão me dando uma força absurda. Hoje eu recebi uma mensagem tão legal no Instagram. Nossa, eu vou, mano, na moral, vou parar tudo que eu tô fazendo pra ler, porque foi muito legal, sério. Eu até ia responder, eu ainda não respondi, mas foi do Guilherme, mano. O Guilherme me mandou uma frase que ficou na minha cabeça, mano. Que foi, você não vai perder dezenas de trabalho porque você não construiu um canal durante esse tempo, você construiu uma comunidade e essa ninguém pode tirar de você, por onde quer que você for. Pô, achei fofo demais, mano, sério, não tenho o que falar, vocês foram incríveis do começo ao fim, então muito obrigado pelo apoio, pelas mensagens, vocês são muito, muito, muito fofos e foi, pô, cara, muito irado. Bom, beleza, mas por que eu tô falando isso? Porque também muitos amigos meus, youtubers, produtores de conteúdo, vieram, solidarizaram, ofereceram ajuda. E também estão bem preocupados com o que pode acontecer, principalmente os mais antigos, que tem aí 2, 3, 4, 5 mil vídeos no canal. Enfim, beleza, aí o YouTube mandou essa mensagem, eu acho que é importante pelo menos eu passar pra vocês o que tá acontecendo. Antes de mais nada, eu queria deixar bem claro que em momento nenhum eu nunca culpei o YouTube pelos strikes ou coisas do tipo, tá? E eu acho que a gente tem que entender bastante alguma coisa aqui. O YouTube, ele tem que seguir essa regra do DMCA. É uma regra, mano, global, é um bagulho chato mesmo, envolve processo. Eu li muita coisa, eu pesquisei muito, eu já sabia disso mais ou menos, mas agora eu fui a fundo. Cara, é processo, as gravadoras já processaram o YouTube, mano, inúmeras vezes, falando que os caras deram prejuízo de bilhões e tal. Aí o YouTube meteu esse sistema do ID aí, né, que é identificar os conteúdos. E diz o YouTube que já recuperou mais de 3 bilhões pras gravadoras e tudo mais. Então, assim, o YouTube não tem opção, ele tem que seguir a diretriz, que é fazer essa questão de derrubar o conteúdo e tudo mais. Mano, já tem processo pra cima e pra baixo, mano, assim, é um caos. E é uma situação que o YouTube tá preso dentro dela, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu queria deixar bem claro aqui, não é passando um pano pro YouTube, é dizer que eles também estão presos dentro dessa situação. Não é como se eles tivessem muita opção com relação a isso, tá? O que aconteceu com o meu canal é aquilo mesmo que vocês falaram, é sobre o... É que vocês já sabem, então, pegaram dois vídeos meus de 2015, uma gravadora, mano, muito adinheirada, diga-se de passagem, muito bem assessorada. Aparentemente, pegou, eram músicas de intro, tá? Eu dei uma analisada, eram músicas de intro, então eram intros de 10, 15 segundos, e eles deram o strike. Não existe, mano, sempre rolou um papo no YouTube de, ah, mas se você usar menos de 12 segundos da música, tudo bem. Mas nunca foi tudo bem, por mais que o bode não pegasse, você não pode usar nada que não seja autoral no seu vídeo. E eu, nos últimos 3, 4 anos, não uso nada que não seja autoral, que eu não tenho o direito de usar, por exemplo, pelo Epidemic Sound ou coisas do tipo. Então, é um problema que eu não passo nos últimos 3, 4 anos, é por isso que me pegou lá num vídeo de 2015, que eu não fazia ideia que um dia poderia dar problema e que seria desse tamanho. E é aí, na verdade, que veio a minha reclamação, o meu lado de reclamação com o YouTube. Tô falando, tô com uma equipe de advogadas, mano, extremamente competente me ajudando, os caras são uma foda, competente, os caras são foda. E, enfim, e tudo isso que tá acontecendo, mas nesse meio tempo, a minha reclamação e o meu... Na verdade, o meu negócio com o YouTube nunca foi uma reclamação, o que eu vi pro YouTube foi um pedido de ajuda. Por quê? Porque eu tô aqui, né? Eu estou no YouTube. E dentro disso, dentro da lei, onde o YouTube precisa disponibilizar uma ferramenta onde o conteúdo que tem direito autoral de outra pessoa é derrubado, ou seja, resumidamente, o YouTube tem, por lei, que fornecer essa ferramenta pras empresas de música ou de audiovisual em geral, que tenham conteúdo de copyright, conteúdo autoral em outro canal, mano. Tem a ferramenta pra derrubar aquele conteúdo e o YouTube tem que fornecer isso. Beleza, até aí tudo bem. O meu pedido de ajuda dentro desse cenário todo pro YouTube é que eu não sou um ladrão de conteúdo, não sou um plagiador. Dentro desse cenário, principalmente que, aparentemente, essa música foi comprada há pouco tempo, a gente não tem certeza disso, mas parece que aconteceu, e é um vídeo que tava lá de 2015, ou seja, seis anos depois, que é o mesmo caso do Vinícius, do Vinícius 13, uma empresa vem e mete dois strikes ali, tipo, rápido, do nada, sem tempo de reação. Então, o meu pedido de ajuda pro YouTube foi que, beleza, eu entendo o que tá acontecendo, eu não quero esses vídeos, eu não quero esses vídeos no ar, se o vídeo não... Se tem algum produto, alguma parada dentro daquele vídeo que não é meu, tudo bem derrubar esse vídeo, se não é meu, se não é do meu diretor, beleza. Mas eu tomei dois strikes por causa disso. E até onde eu entendo, o strike é um regulamento interno no YouTube. Não tem lei que obriga o YouTube a me dar um strike, não existe isso. Tanto que regulamenta em outras plataformas, por exemplo, a Twitch. Se você tomar um strike manual numa live com uma música de outro país, o que acontece é que você perde seu canal na hora. Você é punido por, tipo, sete dias sem ter acesso ao seu canal. E o YouTube tem essa política dos strikes. Ou seja, beleza, derrubar o conteúdo é a ferramenta que a empresa tem pra proteger o conteúdo dela. O strike no canal é o YouTube. E não venha me dizer que não é. Sabe por quê? Porque eu já tô com dois. E agora se eu postar, que nem uma vez eu já tomei um strike aqui, porque eu postei o Strip Club do GTA. Se eu postar o Strip Club do GTA aqui no meu canal amanhã, sem censura, eu vou tomar o terceiro strike. De quem? Do dono da Rockstar? Não, do próprio YouTube, porque eu quebrei uma diretriz da plataforma. Então, o strike, ele é um sistema de alerta do YouTube pra punir pessoas que se comportam mal dentro da plataforma, pra punir canais nocivos dentro dessa plataforma. É o YouTube, é a ferramenta do YouTube. Então, não tem muito o que você argumentar com ela. O YouTube não tem que fazer isso por lei. E aí, a hora que... Foi por isso que eu fui pedir ajuda. Mano, é nove anos aqui nessa plataforma, produzindo conteúdo. Sete mil e lá vai porrada vídeo pra tomar dois strikes de uma empresa que claramente tá agindo com uma intenção estranha, né? Não é uma intenção normal. E agora eu tô a isso. Eu tô à beira de rodar, tá? Enfim. Esse é o ponto. Então, quando eu vou falar sobre o YouTube, é isso. Qual foi a resposta do YouTube? Mandei toda a situação e eles mandaram. E eles mandaram. Recomendamos você a ler o nosso manual de direitos autorais. Eu sei, eu sei como funciona direitos autorais. Eu não estou reclamando. Eu não estou falando que eu não quebrei direitos autorais. Na intro, que a intro era minha, era uma música... Não é isso que eu estou falando, YouTube. Eu entendi. Eu não quero esses vídeos. Foda-se esses vídeos. Aliás, eu não quero nenhum dos outros vídeos. O YouTube não me fornece nenhuma ferramenta. Não tem nenhuma ferramenta que eu posso olhar meus vídeos e analisar se eu tenho conteúdo autoral, funcional. Porque, mano, a ferramenta que tem, que é o do flag e o strike, ela chega ao mesmo tempo para mim e para a empresa. Então, se a empresa for mais rápido do que eu para dar o strike do que eu para tirar o vídeo, eu já me lasquei, tá? Fui viajar uma semana, postei o vídeo aí. Rodei. Rodei. É isso. Porque a ferramenta que funciona para mim, funciona para eles. E ela não funciona para mim para olhar meus vídeos de 2014. Então, não tenho como me adequar na regra. Não tem um aviso. Não tem uma... Não tem. Não tem. Foi isso que eu fui pedir para o YouTube. Foi essa a questão que eu levantei com o YouTube. O que eu recebi foi um monte de respostas. Tiveram pessoas dentro do YouTube que tentaram me ajudar. Indivíduos dentro do YouTube. Mas, mano, mas a plataforma em si... E, coitado, quem tentou me ajudar sem poder nenhum na mão, mas a plataforma em si não faz nada. Não faz. Eles lavam as mãos. Eles fingem que não entendem a sua pergunta. Eles fingem que não sabem do que você está falando. Eles fingem... E eles me mandaram duas vezes no e-mail. Mandaram, olha, Pati, eu entendi que você já sabe sobre os nossos direitos autorais. Mas segue o link do estudo dos direitos autorais. Ah, outra coisa. Ah, é só esperar 90 dias sem nenhuma outra infração que os strikes vão embora. Eu sei. Eu não vou cometer infrações no YouTube nos próximos 90 dias. Eu tenho plena certeza e tranquilidade disso. Mas é que mesmo eu privando 2 mil vídeos antigos, porque foi isso que eu fiz. Eu privei 2 mil vídeos antigos. Eu deletei coisa de 300 vídeos, que é diferente. Eu deletei vídeos que tinham qualquer tipo de sinalização de direitos autorais. Por exemplo, mano, lembra que eu gravava Need for Speed aqui e eu deixava as músicas pra vocês e tal? Eu falava, mano, não tem caô. Se tomar o flag é isso aí, eu não ligo da monetização. Mano, monetização esses vídeos já nunca tiveram. Então eu só abri a mão da monetização. Mas tava aqui o conteúdo e eu simplesmente deletei esse conteúdo. Quando eu não quero nem perto do meu canal mais esse tipo de conteúdo, fiquei, infelizmente, não tenho segurança nenhuma da plataforma que eu tô aqui há 9 anos fazendo. Não quero carinho, não quero tratamento especial. Mas é que, mano, se comigo tá sendo assim, se com o Vinícius tá sendo assim... Imagina quando, mano, pega no canal e... Caralho. E, mano, é muito bizarro pra mim uma empresa externa, porque não é o YouTube que tá me banindo. É uma empresa externa ter um botão pra derrubar um canal da plataforma. Sério, mano. É muito bizarro. É muito bizarro. É uma situação muito bizarra. E, de novo, nunca culpei o YouTube pela situação. Se tinha um conteúdo no meu vídeo que não importa se foi desse ano, que era de uma empresa, beleza, derrubar. Mas o bagulho não ter uma mediação é bizarro. É bizarro, assim. É extremamente bizarro. Enfim, eu não sei. Então, esse é o resumo da situação. O YouTube respondeu, e como eu imaginava, pra bosta nenhuma, pra nada. Porque é sempre tirando o corpo fora. Não, olha, mas veja bem. Leia o nosso manual. Eu já não vou nem mais trocar ideia com o YouTube, porque se eles mandarem outro manual, eu vou enfiar o manual no cu de alguém. Então, dane-se. É isso. Não vai ter, não adianta. E eu não vou nem encanar com essa parada, porque a maioria das pessoas que atendem no YouTube te tratam como se eles fossem um robô. Você fala com robôs humanos, que tem protocolo. Não serve pra nada. Na próxima, coloca só e-mail automático, mano. Pra falar com robô, eu falo com robô. Enfim, manos. Então, eu não vou nem me desgastar com essa parada. De novo, não é culpa do YouTube, se teve algum problema. Eles têm que seguir a lei. Mas é muito frustrante uma plataforma que não tem um ser humano do outro lado pra te responder, pra te ajudar, pra falar. Porra, peraí. Realmente, a nossa punição aqui não faz sentido, né? Mas, enfim. Não vou nem me desgastar muito com relação a isso. Sobre o canal, como vocês puderam ver, eu tô seguindo. Eu tenho uma carta na manga pra caso eu receba um terceiro strike, tá? Então, eu já tô fazendo toda uma correria nos bastidores pra tentar resolver, pra tentar não ficar, mano, 90 dias com essa corda no pescoço dentro da plataforma. Eu tô fazendo a minha parte do que eu consigo fazer externamente. E eu vou tentar, tá? Mas, se não, o canal aqui vai continuar normalmente. Ontem tivemos uma reunião bem legal com o Vila. Tem bastante novidade, bastante conteúdo pra sair. O algoritmo, obviamente, tá prejudicado. Ainda nem atualizou as visualizações do meu canal. Eu vou perder, mano, muita visualização vai subir do meu canal. Mas não tem problema. A gente constrói de novo, a gente constrói junto, a gente constrói tranquilo, rapidão. E se der merda aqui, fiquem tranquilos, rapazes. Que eu falei isso aí. Mano, uma coisa pode tirar meu canal, pode tirar o que for. Não pode tirar minha vontade de produzir conteúdo pra vocês. Não pode tirar o relacionamento que eu tenho com vocês. isso vai estar pra sempre. Seja aqui, Twitter, Tweet, Instagram, o que seja, velho. A gente vai continuar juntos, tá bom? A gente vai continuar produzindo juntos. Mas eu só queria passar essa posição pra vocês. Até porque, mano, se você tem algum youtuber que tá muito preocupado com isso, muitos amigos vieram falar comigo. O que eu recomendo é sim, volta, passa um pente fino nos seus vídeos. Se você tem alguma música que você não sabe de onde veio, porque eu tenho muita música do Epidemic aqui. Felizmente, o Epidemic é uma parceria que a gente tem por causa da BBTV. BBTV, que tentou muito me ajudar, que tá tentando ainda, uns fofos. Eles têm essa parceria com o Epidemic, então tudo que é Epidemic pode ficar no meu canal não é um problema. O problema é, às vezes eu abro um vídeo, é um vlog de seis anos atrás, eu não faço ideia de onde veio aquela música. Eu tô arrancando, não tô deixando. Não é um risco que eu posso correr nos próximos 90 dias, menos, porque eu vou dar um jeito de resolver isso também. Tá bom? Mas é isso, o canal segue normal e eu só podia agradecer mais ainda a explosão de amor, carinho e recepção que vocês tiveram comigo. Tá bom? Vocês são incríveis. Então é isso, se eu estiver parando por aqui, é só, talvez esse seja um ponto final dessa história. De novo, se do nada eu parar de postar vídeo, é porque eu tomei o terceiro strike, nas redes eu vou conversando sobre isso, e aí a gente dá um jeito de resolver essa situação. Tá bom? Tá lá. Inclusive é um perigo, enfim, não vou. É isso. Beijo, é nóis, obrigado pelo carinho, tamo junto. Amanhã, Battlefield. Nóis, tchau.